Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu irei mostrar o meu boletim do primeiro trimestre no ensino médio. Sim, gente, o meu primeiro trimestre já acabou e meu boletim, ele veio literalmente hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo. E assim, é tudo muito diferente porque é ensino médio, é uma experiência diferente, então eu vim mostrar as minhas notas para vocês. Mas então é isso, gente, se você já gostou da ideia do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativem o sininho das notificações. E não se esqueçam que aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas. E também, gente, me sigam em todas as minhas redes sociais que vão estar aparecendo agora ali na tela para vocês. Me sigam nos meus dois Instagrams e também no meu TikTok, porque lá, gente, eu posto vídeos e fotos todos os dias para vocês. Mas então é isso, gente. E agora? Cheio de blá 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 e bora começar! Esse vídeo aqui é exclusivo do meu boletim do primeiro trimestre. Eu não vou falar como foi o meu primeiro trimestre no geral, mas que eu vou focar realmente nas matérias, como foi mais ou menos as provas, os trabalhos. E aí, em outro vídeo que eu vou gravar, aí sim eu vou falar como foi o meu primeiro trimestre no geral. Realmente, o ensino médio é muito diferente do ensino fundamental, principalmente o boletim. Porque assim, eu tô tentando ler o boletim ainda, porque é muita coisa. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona. Eu vou literalmente explicar o que eu entendi. Ah, Amanda, o que você entendeu? Nada! Beijinhos! Mentira! Sim, eu tô aprendendo muito, porque a escola é muito diferente, o ensino é muito diferente. Porém, é isso aí, gente. Vão me acompanhando. Amanda, você gostou do seu primeiro trimestre? Sim, gente. Eu diria que não foi o melhor trimestre da minha vida. Porém, ele, eu acho que foi bom na medida do possível. E elas são as provas, também foi bom na medida do possível. As provas são muito mais complicadas, obviamente, porque é mais questão do Enem também, gente. Uma vibe assim, mais complicada. Eu espero que os outros trimestres sejam melhores, porque nesse primeiro trimestre já muita coisa aconteceu. É isso aí, gente. Agora, eu abri aqui o meu boletim e, ó, ele vem tudo online mesmo, tá vendo? Gente, ele é enorme. Tipo, é muita coisa escrita e a letra é pequena. Bora lá começar. Eu vou explicar pra vocês como funcionam as notas na minha escola. Não é tipo 9, 10, 8, 7, não é nada disso. Minha escola são conceitos A, B e C. O A é a maior nota, então vai de 8 pra 10. Ah, tirei 8 na prova, tirei 8,5, tirei 9, tirei 9,5, tirei 10. Vai pra A. B é tipo 7 até 6. Isso, B vai até 6. Então, abaixo de 8 até 6. C é nota baixa. C é de 6 pra baixo, realmente. E tem as habilidades. As habilidades é uma vibe, tipo, o que você teve que fazer pra desenvolver aquela prova. Ah, é interpretação. Também tem o negócio, ó, você participa das aulas, você faz as atividades, você... Enfim, muita coisa. É tipo, muita coisa, mas bora lá. Então, ciências da natureza. Eu tirei tudo A. Gente, não tem nenhum B. Então, aqui, ó. A, 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 tudo A. Tá vendo? Então, ciências da natureza. Eu não tive dificuldade. Tanto é que, por exemplo, ciências da natureza é tipo biologia e física. Na minha escola é dividido assim. Física, eu tinha feito a prova. Eu tinha tirado 3 na prova. E aí, eu fiz recuperação, tirei A. Biologia, na primeira prova que eu fiz, eu tirei A. E acertei todas as questões, porque eu entendi muito bem o conteúdo. E aí, é por habilidade. Por exemplo, aqui, ó. Interpretar informações apresentadas em diferentes linguagens. Dadas nas ciências, como texto discursivo, gráficos, tabelas. Relações matemáticas, diagramas ou representação simbólica. Tirei A. Aí, por exemplo, habilidade 2. Comparar interpretações científicas e baseadas no senso comum ao longo do tempo e em diferentes culturas. Tirei A também. Então, é meio que isso. Ciências da natureza foi assim, ó. Perfeito. E eu espero que eu vá bem também nesse segundo trimestre. E é isso. E eu esqueci que aqui também tem pra cada área do conhecimento relatório de observação de atitudes. E aí, é tipo, sempre, às vezes, nunca. Pra vocês verem, ó. Tá sempre tudo. Então, muito bom, porque eu sempre faço tudo mesmo que eles pedem. Enfim. Por exemplo, aceita as regras estabelecidas para a boa convivência do grupo. Sempre. Cumpre integralmente as suas responsabilidades. Sempre. Realiza pesquisas e atividades solicitadas. Sempre. Respeita os colegas. Sempre. Enfim. Então, tudo isso é nessa vibe. E tá tudo sempre. Então, ó. Estudiosa é ela, gente. Olha só. Fiquem orgulhosa de mim, tá? Ciências humanas, agora. Eu tirei, gente. Ó, beijinhos também. Eu tirei tudo A. Sem brincadeira nenhuma. Ó, ciências humanas, tudo A. Tá vendo? Nenhum B. Habilidade 4. Compreender mudanças permanências ao longo do tempo na constituição da sociedade. Habilidade 14, por exemplo. Reconhecer o ser humano como agente de transformação dos diversos espaços e territórios. E os impactos de suas ações ao meio ambiente. Ciências humanas envolvem geografia, filosofia, sociologia e história. Em relação às provas, foi muito de boa. A prova de geografia foi muito de boa. A prova de história também foi muito de boa. Os trabalhos, slides, afins, apresentei tudo certinho. Tudo A tirei. E aí tem o relatório de observação de atitudes. Então, ali a criatividade, a complexidade, a originalidade, coerência. É atento às explicações e orientações. Executa as tarefas com segurança, sem precisar de auxílio. Tudo sempre. Aqui, ó. Tudo sempre. Então, ciências humanas é isso. Agora, vamos para linguagens. Agora, vem o problema. Agora, eu não posso nem, ó, mandar beijinhos para vocês. Porque agora temos um grande problema. Não é um grande problema. Mas linguagens envolve português e inglês. Eu tenho três Cs. Adivinha? É tudo inglês. Aí, em português, eu tenho tudo B. Não é A, mas é B. Então, ó. Aqui, linguagens. Temos um, dois, três Cs. Tudo B. Tá vendo? Então, por exemplo, aqui, ó. Reconhecer o público-alvo, provável, e os possíveis objetivos do autor ou do enunciador de um texto, observando os recursos utilizados. Eu tirei C. Que, no caso, foi a vibe de interpretação de texto em inglês. A prova de português. Eu tirei B. Em inglês, eu não consegui. Na recuperação, eu tirei, tipo, 5,6. Então, por menos de um ponto, eu não consigo tirar o B em inglês. Mas não foi, gente. Eu tenho muita dificuldade. Aí, temos o relatório. O relatório, ali, já mudou um pouco. Ficou algumas coisas às vezes. Então, ali, a criatividade, complexidade, originalidade, coerência, ficou às vezes. Comunica suas respostas com clareza, ficou às vezes. Cumpre integralmente as suas responsabilidades, sempre. Os linguagens, foi, tipo, fui bem e não fui, né? Mais ou menos. Aí, agora, temos matemática. Que é a penúltima matéria, sim. Então, bora lá. Matemática, fiquem orgulhosa de mim. Porque tem dois Bs e o resto, tudo A. Matemática e suas tecnologias. Aqui do lado, as notas. Então, aqui em cima, temos esses dois Bs. E aqui embaixo, tudo A, primeiro trimestre. Você manda as provas fáceis? De jeito nenhum. Por exemplo, na primeira prova de matemática que eu fiz, tinha tirado três. Se eu não me engano, porque eu senti uma grande diferença. Tinha meio complicado pra mim. Mesmo eu tendo entendido o conteúdo. Aí, eu fiz a recuperação e tirei B. Por conta de uma questão, eu não tiro A. E aí, o resto foi trabalho, slide, caderno. Aí, temos as habilidades. Então, por exemplo, habilidade 1. Reconhecer e utilizar números em múltiplos contextos vinculados à vida pessoal e profissional. Resolver, elaborar problemas que envolvam números e operações em múltiplos contextos, avaliando estratégias e resultados. Toda essa vibe aí. Gente, eu tô muito feliz com matemática. Porque eu tô muito feliz com matemática. Ok, uma vibe sertanejo Porque assim, eu amo sertanejo No vídeo aleatório, então é isso aí A última matéria é mundo do trabalho Que eu, Amanda, nunca tive E mundo do trabalho é tipo projeto de vida Vibe vida mesmo, é mais trabalho Não fiz prova, então em todos os trabalhos Eu consegui conceituar Então aqui, ó, tudo conceituar Em mundo do trabalho E aí temos menos habilidades Então temos as habilidades 1, 2, 4 e 5 Identificar as habilidades socioemocionais Que impactam nos relacionamentos Interpessoais Toda essa vibe aí, tipo, convivência cidadã E afins E aí o relatório de observação de atitudes Ficou tipo, tudo sempre Também, ó, é menor, ficou tudo sempre Tipo, costuma fazer perguntas Comunica suas respostas com clareza Então, minha relação ao mundo do trabalho Também foi muito de boa, foi muito legal Porque é muito sobre a gente Eu amo a minha professora do mundo do trabalho Ela é um amor de pessoa Eu converso horrores com ela E é isso Mas foi isso, meus amores Esse daqui foi meu baletinho geral Tipo assim, o que foi pior mesmo Seja nas notas E também no relatório de observação de atitudes Foi linguagens Então, é meio que isso Mas o restante Eu tô muito chocada Eu vou agora desabafar um pouco com vocês Quando eu soube que eu ia entrar nessa escola Que é tipo, particular Eu já sabia que ia ser muito mais complicado E eu confesso que estava entrando em um pouco de desespero Porque, gente Eu senti uma grande diferença E eu achei que eu ia começar a tirar tudo nota baixa nas provas E não é porque Ah, eu não estudei Mas sim, eu estudei Mas não tava literalmente conseguindo Eu percebi que isso só aconteceu em inglês Porque eu sempre tive dificuldade Até na escola pública Eu confesso que tô muito feliz Muito... Muito feliz mesmo Sim, tô com uma alegria muito grande em mim Porque eu sinto que eu superei esse obstáculo Que era o primeiro trimestre O começo de tudo Agora que venha o segundo trimestre Tô muito mais tranquila Então eu tô assim Não consegui fazer a prova Tirar nota boa Eu faço a recuperação Você não é melhor ou pior Por ter tirado nota baixa Então, tipo assim Eu não sou burra Porque eu tirei C em inglês Aqui no meu boletim Obviamente não Porque eu fui muito bem nas outras matérias E é isso, né A gente é ser humano A gente vai errar E é isso Eu nunca tirei nota baixa No meu boletim Tipo, nunca E ser ali é nota baixa Ai, Amanda Como você tá lidando com isso? Gente, eu só tô lidando Tipo, eu já sabia Que ia vir esse C E eu não tô me culpando Não tô me sobrecarregando Em relação a isso Porque se eu colocar Tudo isso sobre mim Gente, eu vou pirar Falando sério E eu sempre fui De me cobrar tudo Em relação a tudo mesmo Principalmente nota Então esse ano Eu tô muito mais de boa Ó, o ensino médio Começou daquele jeito Eu consegui estudar muito de boa Pelos meus cadernos Porque os professores Eles passam bastante atividade Então dá pra estudar Bem legal mesmo Mas eu confesso Que me estressei muito Me irritei muito Porque assim Os professores Eles fazem o conselho de classe E os alunos Também tem o conselho de classe Então assim Os professores e orientadores Não ficam na nossa sala de aula A gente fez um círculo enorme E ali na folha tem tipo Ah, o que esse professor pode melhorar Pontos fortes Pontos fracos Orientação Cantina Tudo isso Então a gente foi escrevendo lá Todo mundo em conjunto Por isso Por ser todo mundo em conjunto Deu no começo um pouco errado Mas depois deu certo Eu vejo a hora de gravar um vídeo Falando só do meu primeiro trimestre Foi assim Um misto de emoções Eu vou falar um pouco no outro vídeo Então aguardem Porque ele também vai estar muito bom Lembrando Não estou fazendo esse vídeo aqui Pra me achar em relação às minhas notas Ou qualquer coisa do tipo Eu tô gravando Porque ano passado Eu gravei esse vídeo Sabe Muita gente gostou Aliás Me pediram pra gravar esse vídeo Esse ano também E eu acho muito interessante Porque é ensino médio Muitas pessoas gostam Desse tipo de vídeo Então tô gravando Bem de boa aqui Gente Fui muito sincera com vocês Muito aberta com vocês Em relação a tudo Então é isso Mas se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal aqui embaixo Ativem o sininho das notificações E não se esqueçam Que aqui no canal Eu posto vídeo Todas as segundas Quartas e sextas E também me sigam Em todas as minhas redes sociais Que vão estar aparecendo Agora ali na tela Para vocês Me sigam Nos meus dois Instagrams E também no meu TikTok Porque lá a gente posta Vídeos e fotos Todos os dias Para vocês Mas então é isso gente E O super rate Para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Amo vocês Beijo Tchau 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 Tchau